Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito E lembrando galera, vai ter live de noite, então se inscreve aí se tá chegando agora, a gente vai jogar comigo, vai interagir E a gente vai fazer um reagindo ao vivo, uns reagindo a vídeo engraçado, tudo que... e conversando né, que é o principal Eu dei um soco no microfone, mas enfim, na moral a gente tá chegando aos 15 mil, então dá aquela força Eu aposto que vocês não vão se arrepender, porque tem muito vídeo top no canal, beleza? Dado o recado, eu sei que vocês deixaram o like, ativaram o sininho que é muito importante mano, ativa o sininho aí E hoje a gente tá com um pique borotão, do Borotinho né mano, um trap style do mano Sidney Scassio nos beats e na voz também Então salve, salve Sidney, fica o meu convite aí pro Nerd Talk Show e enfim mano, tá dado o recado aí Então vamos reagir a essa coisa mano, é do Sidney mano, a pizzaria assim ó, não para mano, é final de ano e o cara não tira férias A pizzaria tá aberta, tá ligado? Então bora lá pra mais um reactzinho, espero que vocês gostem Então deixa muito like, se inscreve aí e bora lá Tchau 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 Sem ter cura meu pau tu vai quebrar Até meu pai sei que eu vou superar Desde moleque eu já tinha o dom Na piloto eu vou mais pra cima Três mais uma toda e tô com meus irmão Mano, cê sabe eu sou brabo Sem charingão eu te mato Clãos, o maquia o raro Te desco noite do lado Olha o tamanho do nozinha Da zarada eu te inútil adianto Ela adora e ainda é minha fã Tô te pegando até de manhã O hype raro, cabelo e na gripe Pra te seduci até o dia acabar Olha essa marra, moleque enjoado Lutado de chute, sou pique ninja Artilha, aeronata, só chute na caixa Não é Dragon Ball, nem Kamehameha Só tchaca é bolado, Rasenka no ato Boruto é o brabo e a titica é cola Toma Brabu que chegou pra mandar Pique em Boruto vai te esculachar Sem ter cura meu pau tu vai quebrar Até meu pai sei que eu vou superar Desde moleque eu já tinha o dom Na piloto eu vou mais pra cima Três mais uma toda e tô com meus irmão Pode atacar só sequência pesada Só chute e surrar o seu cânico falso Não gosto de falso Não gosto de falso Esse é meu trabalho Fabricar mais hit e surrar eu sou otário Então chego nessa contenção O Diago Rasenka na mão Clones da sombra em ação Eu tô batendo nesse vacilão Pro-po-po-po-po Chegou a minha posição Hoje o primeiro ninja é monção Sou monstro de jupi que lindão 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 Pique em Borutão tipo Borutin As cunas de vem pra pular só pra mim Pique em Borutão tipo Borutin Melhor que o Naruto elas gostam assim Que é uma brabo que chegou pra mandar Pique em Boruto vai te esculachar Sem ter cura meu pau tu vai quebrar Até meu pai sei que eu vou superar Desde moleque eu já tinha o dom Na vila da folha eu vou massa pra cima Três mais uma dose tô com meus irmãos Mano cê sabe eu sou brabo Sem charingão eu te marco Clãos do mar que é o raro Te desco noite do lado Olha o tamanho do meu Rasengan Tá saurada eu tiro o sutiã Ela adora e ainda é minha fã Vou te pegar ou até demais Caraca mano desde moleque eu já tinha o Mano Sidney Scassio no beat Olha point back cara sensacional mano Sidney Scassio mano Olha Tem véi não tem Pra nascer um beat maker um cantor Um cara tão foda quanto o mano Sidney mano Galera Mano primeiramente sei lá aqui ó mostrando pra vocês Não esqueçam de deixar o like pro mano Se inscreverem no canal dele Ativarem o sininho também Pra quando ele lançar aí um beat né Vocês forem lá de primeira Enfim voltando pra tela achei aqui Galera do céu mano Que som foi esse mano Pique Borutão mano Eu falava lá no Quando lançou o Pique o Naruto O Naruto também Eu falei mano tem que Agora tem que ter o Pique Borutão velho Enfim Vamos dar o feedback É mil de dez cara Sensacional O cara sempre trazendo esses Wave trap aí né Trap style Sensacional mano Sensacional mesmo Enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse react Já comentem aqui um outro Pra mim trazer pro canal E uma coisa muito importante Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo Fazer um comentário legal De pedir um outro react Aqui embaixo mano Que ajuda demais o canal também Enfim Ativem o sininho pra não perder nada Eu não sei onde é que tá o sininho E era isso galera E se quem quiser né Chegou até aqui e falou Nossa eu gostei muito do Rafa Se inscreve Vai no meu Instagram Arroba Rafa Nunes Lá eu aviso Enfim aviso o pessoal Dos vídeos novos e tudo mais Então era isso Valeu Falou os mano Sidney É nóis Fui Tchau Tchau